OORCAMENTO PARTICIPATIVO Preparado para mais uma edição do Orçamento Participativo? Não se esqueça que o OPE das pessoas e para as pessoas pode participar a partir dos 14 anos, se for residente, trabalhador ou estudante no Conselho de Odmira. Entre Abril e Junho, contribua como ideia para o Conselho. Durante o mês de Novembro, vote nas suas propostas favoritas. Com o OPE, os cidadãos odmirenses participam ativamente para a construção de um Conselho Melhor. A sua proposta também pode ganhar. O OPE é das pessoas e para as pessoas. A minha ideia foi uma proposta vencedora. O Orçamento Participativo é nosso. Participe e contribua para um Conselho Melhor. A sua opinião também é importante. Siga esses exemplos e participe. A sua ideia e o seu voto também podem melhorar a qualidade de vida no nosso Conselho. O sucesso deste projeto só é possível com a sua colaboração. Saiba mais em www.op.cm-odmira.pt Aplausos 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 Aplausos